E aí, gente, tudo bem? Fala, tudo bom? Eu sou o Ramon. Tiago. Tiago, a gente tá fazendo mais um vídeo aqui do Disco Voador. E vamos falar hoje de dois artistas britânicos, dois conterrâneos, não da mesma cidade, mas do mesmo país, que também compartilham o amor aí pelo rock. E a primeira letra do nome, né? É igual. Dos seus nomes, pelo menos seus nomes artísticos, né? Sim, sim. Porque o nome completo de um deles não é P. É. Vamos falar de dois discos muito legais desses caras que têm entre si uma particularidade de terem sido gravados... Por eles mesmos. Por eles mesmos. Tudo. Tudo, né? Antes da gente falar quem são os caras, curte aí, faz aí tudo aí que vocês têm que fazer. Se inscreva, segue no Instagram. É isso aí. Dá seu joinha, comenta também, pra gente saber que vocês estão assistindo. Faz bem, faz bem. Então, diga lá. São dois artistas, como eu falei, britânicos. Um deles é o Paul McCartney, o outro é o Phil Collins. É isso aí. E apesar da gente estar tratando de discos de décadas distintas, sonoridades distintas, o fio condutor desse vídeo vai ser o fato de eles terem gravado esses discos sozinhos. Todos os instrumentos, por eles mesmos. O primeiro é esse aqui, ó. O primeiro disco do Paul McCartney, tá? De 1970. Esse disco aqui foi lançado quase que imediatamente, questão de dias, né? após o anúncio do fim dos Beatles. Ele gravou todo sozinho na fazenda que ele tem, né? Que depois até foi eternizado numa música chamada Moe of Kintyre. E esse disco aqui tem, pra mim, a música mais bonita do Paul McCartney. Seja com os Beatles, seja solo, que é a música Maybe I'm Amazing, que é uma balada que ele fez pra esposa dele de então, a Linda. E que tem um solo muito bonito, que ele... Enfim, e é mais impressionante ainda, sabendo, como a gente falou, que ele gravou tudo sozinho. Todos os instrumentos. Bateria, guitarra, baixo, teclado. Sim, todos os instrumentos. E, além disso, também tem outra faixa que fez um relativo sucesso, chamada Death Would Be Something. É a segunda faixa do primeiro lado. Que ele tornou a gravar no... Quando gravou o seu disco acústico, né? Aquela série de acústico, aquela fase que teve, todo mundo gravar acústico. Sim, sim. E a outra, chamada Every Night, que também fez um sucesso legal, que ele volta e meia toca até hoje. Aqui tem música instrumental, aqui tem faixa bem voltada pro rock, até com as coisas mais ou menos tradicionais, assim, sabe? Uns sons mais tradicionais. E é um super disco. Vale muito a pena conhecer, porque mostra uma fase em que ele tava muito, 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 muito zoado, né? Tava muito pirado, bebendo todas, cheirando todas, fumando todas. Sabe? Ele tava, pra quem não sabe do cenário da época, né? Ele tava processando, né? Prestes a processar os próprios colegas dos Beatles, por conta de um empresário que apareceu lá. Enfim, isso é uma longa história. Outro dia a gente grava outro vídeo sobre isso. Mas ele tava nessa, nessa, nesse dilema, né? Tinha os caras que, os melhores amigos dele, ele processando os caras, porque os caras estavam contra ele nessa história e tal, tal, tal. Bom. E aí ele faz esse disco sensacional. Essa foto aqui eu acho maravilhosa. Ele com o filho dele no, dentro do casaco. Ele já deu alguma indicação do porquê ele ter gravado esse disco inteiro sozinho? O que que... Você já ouviu falar sobre algum motivo? Teve algum motivo dele falar, não, eu vou gravar isso tudo aqui sozinho? Eu acho que era a situação mesmo, a ocasião mesmo, né? Ele tava meio que internado nessa fazenda dele, né? Recluso. E aí foi tirando as ideias do papel e foi executando, executando, executando. Quando viu, tava quase tudo pronto. E aí ele aproveitou e gravou. Porque ele tinha essa urgência, né? De largar os Beatles, se provar que ele tinha capacidade de sobreviver sem os outros e tudo. E, de fato, apesar de esse aqui não ser, na minha opinião, não ser o melhor disco nem dele e nem o melhor disco solo dos quatro Beatles, sem dúvida, no todo, a carreira solo melhor, de mais êxito, mais sucesso é a dele. Isso que eu ia te perguntar, assim, esse não foi o primeiro disco solo dele. Não, esse foi. Esse foi o primeiro disco solo dele. Então, assim, é meio audacioso, né? O primeiro disco do cara, o cara que... Porque normalmente, por exemplo, se você pensa no Sting, se você pensa em caras que saem de bandas, até como o Phil Collins e tal, normalmente o cara se cerca de pessoas que dão suporte pro cara dar aquele passo pra frente e falar, olha, chuta na porta, olha como é que eu tô chegando. Agora, o primeiro disco do cara, fora dos Beatles, o cara faz tudo sozinho e nesse contexto de dificuldade, é isso que eu ia te perguntar. E você já acabou respondendo, porque, tipo, você não acha que ele é o melhor disco... da carreira solo do Paul. Não. O primeiro melhor disco dos quatro, o melhor disco solo dos quatro, é o do George Hedges. All Things Must Pass. Que o Phil Collins... Tocou. Tocou. Reza a lenda. Reza a lenda. Essa história é boa. Outra que uma hora... Outro vídeo, próximo vídeo. Então, é... Mas, enfim, escutem esse disco, vale muito a pena. Aqui, se vocês quiserem escutar uma só, escutem Maybe I'm Amazing, que é a melhor música do Paul McCartney de todos os tempos, na minha modesta opinião. Então, o disco é de mil... 1970. Então, o segundo disco que a gente vai falar aqui é esse aqui, do Phil Collins, é o Both Sides. Deixa eu colocar aqui direitinho por causa da luz. Both Sides. É um disco de 1993. Essa edição aqui é um relançamento, tem uns extras aqui, que é de 2015, mas o disco é de 93. Esse disco aqui, o Phil Collins, ele gravou tudo também. Bateria e vocais que ele grava em todos os discos dele. Tem discos que ele toca teclado, mas nesse disco aqui, tudo ele gravou sozinho. Lembrando que... Essa não foi a primeira vez que isso acontece. O Phil Collins tem uma história com relação a esse disco e ao primeiro que é um pouco parecida. no primeiro disco, que é o Face Valley, era um disco de meio que... meio melancólico, porque ele estava em processo de divórcio, a mulher tinha abandonado ele, é uma história meio bizarra, né? A mulher larga o cara por causa de um cara que estava fazendo um reforma na casa dele, um pintor, é um troço muito... Um dia a gente tem que fazer um vídeo só sobre essa história do Phil Collins. Ele tomou uma volta e a mulher não queria nem falar com ele e também leva em consideração que ele só vivia... Já naquela época ele já estava em muita turnê com a galera do Gênesis, então quando ele chega em casa a mulher já não está mais, aí ele tenta estabelecer contato com a mulher e a mulher não quer nem ouvir falar dele, não quer conversa mais. E aí ele começa a mandar cartas para a mulher com fitas de músicas que ele fazia. Aquela que foi lá para Vancouver, não foi? Exatamente. Leia uma biografia dele que vale muito a pena. Ainda não estão... Como é que é? Não estão mortos. Ainda não estão mortos. Ainda não estão mortos. Que é inclusive o nome da última turnê dele. E aí como a mulher não queria atender os telefonemas e não queria receber ele pessoalmente, ele escrevia canções e mandava para ela. Aí no primeiro disco um dos produtores pegou algumas dessas fitas e falou cara, isso tem que virar um disco, isso aqui está muito bom. O que eles fizeram? refizeram as músicas com músicos de estúdio e lançaram. Então, On There, Tonight, I Miss Again, todas essas músicas do primeiro disco dele, ele tinha gravado sozinho e depois foram refeitas por músicos, a galera dele. Esse disco não. Nesse disco, o Phil Collins, ele está na reta final também do que seria o segundo casamento dele. Que também acabou. zoado. É, só que é, aí ele que zoou a mulher, né, porque acho que dizem as fofocas, né, ok, 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 que ele terminou com a mulher por fax. Por fax. Cara, são paradas inacreditáveis. E aí, assim... Então tá aí, se você tá reclamando que terminaram com você pelo WhatsApp... É, tem gente que... Phil Collins terminou o casamento por fax. Por fax. Em turnê, e aí ele reencontrou uma menina, enfim, a história é muito doida. E aí ele, o casamento já tava meio esquisito, não parava em casa, óbvio, e aí terminou com a mulher por fax. Aí isso tomou conta da imprensa britânica, sabe, várias histórias foram surgindo e tal, ele ficou mega depressivo. Mas assim, esse disco é a reta final, tanto que todos os discos dele ele faz agradecimentos, né, e aqui ele faz, né, agradece a Jolie, Simon, Lily, Nicholas e Matthew. Esse Nicholas e o Matthew são filhos recentes dele, no caso é pra essa versão, mas na época ele colocou lá Jolie, Simon, Lily, que são os filhos, né, a família dele, nessa época, e aí meio que nesse drama de estar se separando e ao mesmo tempo tá uma fase onde a carreira do Phil Collins tá sensivelmente decaindo, ele passou a década de 80 e 90, pelo menos o iniciozinho da década de 90 dominando tudo e nesse disco com o Gênesis quanto o Phil Collins, é, na autobiografia dele ele fala que tinha um momento que as pessoas diziam cara, eu não aguento mais ouvir falar do Phil Collins porque esse cara tava em todo lugar, fazia filme, peça de teatro, musical, gravou com todo mundo, Grammy, Oscar, com Paul McCartney, sabe, Elton John, Eric Clapton, Live Aid, assim, cara, o Phil Collins, assim, hoje é um cara meio apagado, mas nessa época ele tava, dominava tudo, assim, tanto que, foi semana passada que teve o dia do rock, é, que foi, que a partir do dia que foi o Live Aid, e assim, dizem, as lendas, né, do rock and roll, que esse dia foi escolhido pelo Phil Collins, o Phil Collins falou que, pô, esse dia aqui tá sendo o dia do show, esse poderia ser o dia do rock, só o Brasil aceitou, ninguém, as pessoas, o que que esse cara tá falando? Mas enfim, então esse disco meio que é o Phil Collins nessa reta final de casamento, tentando se abrir, mas não podia falar nada disso com ninguém, então ele acabou gravando essas músicas sozinho, em casa, e você vê que é o disco mais melancólico, mais depressivo do Phil Collins, apesar dessa capa branca, nessa versão é a foto recente dele, mas a versão original é a foto da época, é aquele Phil Collins, o cabelo não tá nem grande, chitãozinho chororó, mas também não tá curto, ele tá no meio do caminho, e aí, apesar de ser um álbum branco, ele chama esse disco de álbum azul, porque é um disco muito melancólico, ele grava sozinho em casa, e você vê que, é o disco preferido do Phil Collins, ele diz que não ouve os discos dele, mas ele fala que esse disco aqui é o melhor disco que ele conseguiu fazer, obviamente, porque ele fez tudo sozinho, aquela coisa toda, mas tem letras aqui que são, são muito tristes, assim, essa, Can Turn Back The Ears, Everyday, essa Everyday virou um hit aqui no Brasil, ela tocou bastante nas rádios, cara, I Forgot Everything, tem uma, There A Place For Us, Please Come On To Night, assim, são músicas que você vê na cara, você não precisa conhecer a história do cara, mas se você ler as letras, traduzido, você vai ver, esse cara tá mal pra caramba, esse cara tá mal resolvido, e, passando esse lance das letras, o instrumental é, é incrível, assim, incrível, abre aspas, primeiro porque, como eu falei, o Phil Collins gravou tudo, só que diferente do Paul McCartney, que é um alienígena, o Phil Collins, ele não consegue dar conta dessas paradas todas, então, por exemplo, guitarras aqui foram gravadas no teclado, então tem solos de guitarra que na realidade são solos de teclado que ele fez, com som de guitarra, tem solos de teclado que você vê claramente que não é um tecladista que tá fazendo solo, sabe, é um cara que tá meio que, tá chegando ali, tal, tal, mas assim, em termos de bateria, é impressionante o que o Phil Collins consegue nesse disco aqui, cara, eu podia apresentar só duas músicas pra mim que são impressionantes, aliás, três, essa We're Songs of Your Father, ele toca toda de vassourinha, é uma levada muito bacana, essa Survivors e a We Wait and We Wonder, cara, ele destrói, assim, tocando bateria, tu vê que o maluco, tipo assim, cara, peraí, deixa comigo, então assim, são, são duas das faixas de bateria do Phil Collins que são as minhas preferidas, agora, quando você olha pro teclado, pro contrabaixo, pra guitarra, você vê que, tipo, tá aquela coisa que, se fossem outros músicos, poderia ficar melhor, é o que provavelmente não acontece com o Paul McCartney, mas assim, é um disco muito bom, é um disco que vale a pena, essa edição nova, tem alguns extras ao vivo, aí ele discursionou com banda e tal, mas, em termos de execução baterística, aqui tem uma das melhores coisas que esse cara já fez, em termos de bateria, é um disco muito passional, o Phil Collins tá cantando muito bem aqui, então, vale a pena ouvir esse disco aqui, tem, tem algumas músicas que tem um tom mais político, mais filosófico, assim, é engraçado porque o Phil Collins, que era um cara conhecido muito pela coisa da indústria, One More Night, músicas de amor e tal, ele lança esse disco, óbvio, foi o disco que menos vendeu dele, claro, assim, e ele ficou muito sentido, uma das coisas que ele fica sentido, é que esse disco fez pouco sucesso, mas rendeu uma boa turnê, mas vale a pena. Ele fica muito sentido com muitas coisas, isso, mas eu não, deixa eu passar, é, o Phil Collins é um caso, vale, entre as outras coisas, a gente fazia um outro vídeo, falando sobre, mas é um cara que tem, tem sérias questões para serem resolvidas, é verdade, sabe, mas, esse disco foi uma das, uma das maneiras que ele encontrou de resolver algumas dessas questões, acaba que ele não fica, fofoca, acaba que ele não fica com essa mulher, claro, não fica, nem com a mulher que ele estava, nem com a mulher dele, acaba que ele se envolve em outro rolo aí, e, vida que segue, mas enfim, tá aqui a indicação, agora, agora tem que fazer uma pergunta polêmica, diga lá, diga lá, diga lá, você falou que tem duas faixas de bateria aí, que são, incríveis, filho dele da conta? Não, não, o Nicholas, é um rapaz bom, esforçado, toca bem, mas na minha opinião, não, não, porque, cara, pensando, eu acho que o Paul McCartney, tem um pouco essa coisa do blues também, é, eu acho que ele tem, tem um pezinho ali, numa maneira de tocar, que a gente chama de swingada, não é aquela coisa, posso estar sendo leviano aqui, mas não é aquela coisa dura, britânica, aquele rock quadrado, os caras têm uma influência dessa, de música norte-americana e tal, e essas duas músicas, essa Survivor, que ela é bem energética, ela é quase um power rock, sabe, vai embora, agora essa, We Wait and We Wonder, cara, tem umas quebradas aqui, que esse moleque tinha que nascer de novo, pegar o anel do Hobbit, e pedir ajuda aos deuses, para o moleque conseguir reproduzir, que é, cara, pancadaria, então é isso, mais duas dicas aí, ótimas para vocês curtirem, tem tudo aí nos Spotify, o nome do disco é, McCartney, McCartney, está aqui, Boothside do Phil Collins, McCartney, você falou que ela tem, com certeza tem nas redes, tem, tem tudo no Spotify da vida, nas plataformas, e CD, vinil, está tudo aí disponível para vocês, é isso aí, valeu, ótimas dicas.